A competição é sub-14 e reúne em uma semana 16 equipes. A chamada Copa Umbro chega na terceira edição em 2023. Os jogos estão sendo realizados no Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, e no CT Gralha Azul, em Marmeleiro. No primeiro dia de competições, foram oito jogos. Os times estão divididos em quatro grupos e os dois primeiros de cada se classificam para as quartas de final. A competição ganhou um tom internacional esse ano com a presença do Flandria, um time da Argentina, e também a presença do Fluminense, que no futebol profissional conquistou a Libertadores da América. O coordenador da base do time carioca comentou a participação na Copa Umbro. A gente tem a oportunidade de estar chegando aqui na Copa Umbro pela primeira vez. Para nós é um prazer estar aqui na competição nacional mais importante da idade, na categoria sub-14, e a gente tem a expectativa de fazer uma boa competição. São várias equipes de renome nacional, como Grêmio e Inter, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Bragantino, Cruzeiro e Atlético Mineiro, a dupla Atletiba, também Cuiabá, Chapecoense e Havaí, e ainda o time da casa, o Azul e Espato Branco. Primeiro ano nosso aqui do Cruzeiro como participante para disputar a competição. O ano passado a gente veio só em forma de captação. Graças a Deus conseguimos levar o destaque da competição, que foi o jogador do Azulis, o PAP, e esse ano, devido ao bom nível de competição do ano passado, a gente pediu o convite e viemos como participantes para disputar essa competição. Estamos muito felizes por estar aqui, e principalmente por hoje ter realizado o primeiro jogo oficial, jogo internacional da Copa Umbro, onde a gente acabou de enfrentar uma equipe da Argentina. Isso mostra a grandeza do evento que está se tornando, a importância dele para a base do futebol brasileiro. A gente sabe que daqui vai sair muitos jogadores que vão estar na base da seleção brasileira, daqui a pouco participando também da seleção principal. Boas escolas, diferentes escolas, e a expectativa é sempre avançar passo a passo, assim como foi na edição passada, que a gente conseguiu excelentes confrontos, chegando até as semifinais ali, disputando terceiro e quarto lugar, que ficamos com a terceira posição. A disputa se tornou uma tradição no final da temporada. Uma vitrine nacional para os jovens atletas que sonham em se tornar jogadores profissionais. Uma competição de altíssimo nível, e claro, sempre pensando em ter um bom gramado, em poder recepcionar da melhor maneira possível todas as equipes que aqui passam, sejam aqui para o Estádio dos Pioneiros, em Pato Branco, bem como também lá no Cité Grana Azul, para que possamos atender da melhor maneira possível. As partidas acontecem sem cobrança de ingresso. O torcedor está convidado para assistir os jogos que seguem até domingo. Legenda por Sônia Ruberti